Causa petende. A expressão utilizada em plenário pelo ministro Luiz Fux está no juridiquês de hoje. Você conhece o significado? Se não, confira agora. A minha ação pode estar baseada no Código Tributário, pode estar baseada no Código Comercial, mas ela pode estar baseada na Constituição Federal. As regras constitucionais têm normatividade suficiente para figurar como causa petende de ações. Eu posso invocar uma regra constitucional para promover a ação como essa ação de preceito fundamental está sendo veiculada. Você sabe me dizer o que é causa petende? Sabe, eu não sei não. Deve ser alguma coisa que deve ser pertinente, não? Causa pertinente, é isso? É petende ou pedente? Existem causas trabalhistas, causas, né? Várias causas. Agora, petende eu nunca ouvi. Causa petende é um processo na justiça, né? Quando não arquiva ele que não vai correr o processo, né? Arquiva ele, guarda ele e deixa guardadinho, né? Nunca vi falar nesse nome. É a primeira vez que eu vejo falar nesse nome. O que significa isso? Oi, vamos esclarecer isso aí, José? Vamos. Causa petende é uma expressão em latim, tem tudo a ver com justiça, com processo, mas é preciso esclarecer. É a causa de pedir. Toda ação na justiça, a gente precisa identificar a causa do pedido, que são, na verdade, os fatos e os fundamentos jurídicos que fundamentam a interposição daquela ação. Por exemplo, diante de um acidente automobilístico, quando eu entro com uma ação de indenização por perdas e danos, eu tenho que falar na minha ação o acidente, tenho que falar a culpa de quem causou o acidente, no meu caso seria o réu, e também tenho que demonstrar os meus prejuízos. Então, quando eu menciono o acidente, a culpa e os prejuízos que eu tive, eu estou nada mais fazendo do que deduzindo a causa petente, a causa de pedir daquela ação de indenização. Tá certo, Gisele. Muito obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos e seja bem-vinda à nossa bancada. Eu que agradeço.